Foi neste local que a Polícia Civil flagrou a venda de drogas dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. A área estava desocupada na manhã desta terça-feira. A UFJF emitiu uma nota informando não ter sido comunicada da ação policial no campus. Os órgãos de segurança podem vir aqui. A questão fundamental que sempre foi assim é que elas precisam avisar. Ela avisa, ela fala assim, estamos indo e a gente apoia com o nosso processo de segurança. Todo sigilo é mantido há anos que é desse jeito. A Polícia Civil gravou a movimentação da venda de drogas na UFJF. Um grupo com cinco pessoas ficou no mesmo local durante o dia todo. Um estudante foi abordado pouco depois de comprar uma porção de maconha. Três jovens de 19, 21 e 24 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com a direção da universidade, há um mês está em funcionamento um fórum que discute a questão da segurança dentro do campus. O fórum foi instituído pelo Conselho Superior. O fórum é composto de todos os segmentos da universidade, inclusive o nosso pessoal da segurança, inclusive terceirizado. E o fórum está definido com reuniões mensais. Primeiro nós vamos discutir a questão estratégica da segurança dentro da universidade. O outro ponto que é muito caro para a gente é o processo de capacitação, que a gente já está começando a fazer esse processo de capacitação. Dos nossos seguranças, dos nossos terceirizados e também uma comunicação geral para a comunidade como um todo. E um outro ponto também que é muito importante é que a gente faça também algumas pesquisas, alguns estudos. Então, por exemplo, acho que é importante que a gente faça uma pesquisa com a comunidade que fica aqui no campus para saber como é que ela está entendendo a questão da segurança. E nós não podemos deixar aí, com certeza, qual que é a relação que a gente vai ter com os órgãos também de segurança, no caso da Polícia Civil, Polícia Militar e a própria Polícia Federal. Segundo o pró-reitor, além da discussão, existe investimento em segurança no campus. A nova administração assumiu em abril de 2016. Quando a gente encontra um projeto de monitoramento, a gente chama de monitoramento de câmeras, um projeto muito grande, um projeto que custou para a universidade 24 milhões, a gente já tinha pago em torno de 20 milhões e o projeto estava parado. Então, nesse ano todo, a gente fez pressão com a empresa, não pagamos nada e a empresa está quase acabando de colocar, quer dizer, essas câmeras todas funcionando. Então, eu acho que esse ganho vai ser um ganho substancial daqui a um mês, um mês e pouco e a gente já vai começar a operar nesse sentido. E aí Obrigado.